O senhor está tranquilo com a sua segurança? O senhor está tranquilo atentamente às 28 ameaças e planos de morte, inclusive atentados, ele teria decidido de outra maneira. Não tem como separar a figura do juiz ou de novo da figura do candidato. Então tem que considerar o que eu fiz e o que eu fiz pode ser objeto de vingança. E eu peço a Deus que não haja nenhum fato semelhante ao que o Bolsonaro, que venha depois pesar na consciência de cada conselheiro do Conselho Nacional de Justiça.